Fiz a semana Estou falando que o gaiteiro é mamado Na cordeona, me apenteado no compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Bumba mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Tô gostando do compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Bumba mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Tô gostando do compasso da vadeira Estou vendo o baile, sigo o rumo da estradeira Vou deixando o rastro no clarão da madrugada Junto comigo uma saudade que me acarca Dessa prenda linda que ficou apaixonada Fim da semana eu tô de novo na fronteira Na garupa levo minha prenda bem parceira Estão dizendo que o gaiteiro é mamado Na cordeona, me apenteado no compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira No fundo baile sigo rumo do estradeiro Vou deixando o rastro no clarão da madrugada Junto comigo uma saudade que me acarca Dessa prenda linda que ficou apaixonada Fim da semana eu tô de novo na fronteira Na garupa levo minha prenda bem parceira Estão dizendo que o gaiteiro é mamado Na cordeona, me apenteado no compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Não dá mole pra moçada pandangueira Esquifole, seu gaiteiro, esquifole Estou gostando do compasso da vadeira Música